Música Caminhar, ir em frente além dos obstáculos é esta atitude justa para o bom cristão, disse Papa Francisco na missa da manhã. Não fazem um favor ao Senhor ou à igreja, aqueles cristãos que têm um tempo devagar, lamentoso, que vivem sempre assim, lamentando-se de tudo, tristes. Esse não é o estilo do discípulo. Santo Agostinho diz, diz ao cristão, vai em frente, canta e caminha com alegria. E esse é o estilo do cristão, anunciar o evangelho com alegria. O Senhor faz tudo, em vez de a tristeza demais. Essa tristeza, essa amargura nos leva a viver um assim dito cristianismo sem Cristo. A cruz vazia, cristãos que estão diante do sepulcro só chorando, sem alegria, de ver Jesus ressuscitado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.